Olá, boa tarde, vocês estão me ouvindo? Sim, muito bem. Boa tarde para todos, eu sou Fernando Gontz, sou diretor de segurança da informação de NET1, e agora vou falar das implicâncias operacionais dos pacotes IPv6 com cabeçalhos de extinção, ou as implicâncias negativas que podemos ter quando circulam pela nossa rede pacotes IPv6 que utilizam opções. Antes de entrar em uma discussão desse tópico, do tópico pontual que vamos tratar aqui, eu estou interessada em dar uma parte da história que vai nos chamar a entender, a parte da história, que está relacionada com um requisito que temos muitas vezes em dispositivos de rede, às vezes são chamados de sistemas intermediários, às vezes middle boxes, para processar informação de camada 4. De outra forma, se vamos a um caso mais básico, como um roteador, muitas pessoas assumem que esse dispositivo vai utilizar ou vai processar para reencaminhar pacotes o endereço IPv6 de destino, entre outras coisas, considerando ou assumindo que na rede da internet real é respeitado esse princípio das camadas, Então, as camadas de rede, unicamente vamos processar valores ou campos ou objetos de camada de rede, mas existem requisitos e realidades operacionais que nos levam na prática a quebrar esse princípio das camadas e nos fazem com que dispositivos intermediários que não deveriam precisar informação de camada 4 para fazer o seu trabalho, na prática, sim, vão precisar efetivamente. Eu penso que essa informação, essa informação de background ou esse conceito é a parte mais importante para entender o resto, o que vem depois, se essa parte está clara, o que vem depois é óbvio. Então, eu estou interessado em descrever alguns desses exemplos que normalmente temos no mundo operacional, onde temos dispositivos de camada de rede que precisam, por algum motivo, processar informação de camada 4. Um dos exemplos é poder implementar ACLs de infraestrutura e isso é basicamente que nós queremos implementar regras de filtração, de filtrado para proteger a nossa infraestrutura de rede. Nós queremos limitar quais endereços podem chegar no porto VSTP ou no porto CCH ou qualquer porto na nossa infraestrutura de rede. Em muitos casos, não é a única forma de fazer isso, mas em muitos casos é possível fazer isso com ACLs de infraestrutura. E se nós queremos implementar um filtrado com boa granularidade ou filtrar apenas tráfego de um porto específico, vamos precisar, logicamente, poder ter acesso à informação de camada 4. Qual é o protocolo de transporte, o número de porto de destino e assim por diante. O que está relacionado com isso é o que está relacionado com isso, que é mitigação de DDoS. Nós podemos estar operando uma rede e descobrimos com qualquer ferramenta de telemetria de rede que é um ataque de DDoS que está se aproveitando de determinado protocolo e, em muitos casos, vamos tentar filtrar com a maior granularidade possível para filtrar apenas, para filtrar apenas o tráfego de ataque. Vamos precisar novamente a camada 4. Não apenas os sistemas que estão mandando esses pacotes, mas também a quais serviços esses pacotes estão encaminhados. Outro serviço que, no final das contas, está muito relacionado, implementado de uma maneira diferente, é a implementação de petições de clientes para filtrar o tráfego. E o exemplo aqui poderia ser que é possível encontrar com algum cliente que tem um serviço exposto à internet. Nós recomendamos que o cliente filtre esse serviço, mas por algum motivo esse cliente não pode, ou pensa que não pode filtrar. Então, nesse caso, pode que nos peça, nós como operadores, para filtrar o tráfego dirigido a algum ponto, algum porto particular. Não para um endereço, mas dirigido para um porto em particular. Nesse caso, nós novamente temos a necessidade de ter acesso à informação de camada 4. Outro caso é o conhecido balanço de carga, que há outros casos mais. O que nós queremos, se temos um roteador que tem vários laços possíveis, que pode ser utilizado para encaminhar os pacotes, nós queremos que o tráfego fique balanceado. E normalmente não é feito um tráfego balançado aleatório, porque isso levaria a uma nova organização dos pacotes que tem implicâncias no protocolo de transporte, por exemplo, o TCP, e eventualmente isso vai ter consequências na experiência do usuário que está utilizando esse protocolo e esse aplicativo. Então, o que se faz normalmente é tentar encaminhar novamente os pacotes que correspondem ao mesmo fluxo de aplicação, por exemplo, todos os pacotes que correspondem a uma mesma conexão TCP, para o mesmo enlace. As formas de escolher esse enlace é computando alguns valores que proporcionam certa utopia, por exemplo, portos com camada de transporte. Aqui temos a necessidade de ter acesso a esses valores de camada de transporte. Se o balançador de carga não tem acesso a esses números de porto, não teria a possibilidade de encaminhar o mesmo fluxo de dados por esse mesmo enlace. E isso teria consequências muito negativas. Os casos mais sobres do que isso, e talvez não valha a pena esclarecê-los, mas eu vou mencionar para que fique completo, é a implementação de um firewall completa, mais do que uma CL, que é uma norma mais completa. Eles tentam processar pacotes e analisar o tráfego na camada de transporte. De fato, há muitos firewalls que têm camadas superiores. E a mesma questão, se eu quero que o meu firewall bloqueie tráfego que vai para determinado serviço, eu preciso ter acesso aos valores de camada 4. E, finalizando, talvez o pior dos casos é o sistema de detecção e prevenção de intrusos, que, na medida de possível, tentam fazer uma análise do tráfego da camada de aplicação. Então, qual seria o resumo desse slide? Talvez muitos de vocês esperavam que um roteador ou um mailbox que está em alguma parte da infraestrutura da rede deva encaminhar novamente pacotes e processar pacotes de destino ou de origem, mas isso não é operacionalmente, não é assim operacionalmente. Aqui, estamos frente a um desafio que está relacionado com como nós fazemos no mundo do IPv6. Nós queremos ter acesso à informação de camada 4. Nesse slide, temos aqui a estrutura de um pacote versão 6. A estrutura, aqui nós temos um cabeçalho mandatório, aqui o que está à esquerda e temos, à direita, o cabeçalho TCP, que é, finalmente, o que nós queremos transportar. No meio, aqui nós colocamos outros cabeçalhos, que são chamados de cabeçalhos de extensão, que têm o propósito de permitir que o pacote possa incluir opções. Esses cabeçalhos no meio serão processados, em alguns casos, em todos os sistemas intermediários, por exemplo, roteadores que processam os pacotes, e outros, por exemplo, o de destino, vai ser processado unicamente no destino final desses pacotes. Aqui, há duas coisas a considerar, quando nós consideramos os processamentos dos pacotes IPv6, sobretudo quando queremos ter acesso à camada de transporte. Quando eu começo utilizando o pacote IPv6, quando não tenho uma indicação, eu não tenho outra alternativa de saltar do cabeçalho inicial para o seguinte, o HBH, depois eu pulo para o seguinte e assim sucessivamente. Aquele que conhece alguma coisa de programação, é uma coisa assim como uma lista entrelaçada, que você começa processando no primeiro nodo e você tem que chegar até o final, pulando por todos os nodos. Aqui, você tem duas opções. Se os pacotes serão processados em software, por um processador de uso geral, normalmente, essa questão de pular de um cabeçalho para o outro, diminui a performance e tem um impacto negativo na performance da equipe, do equipamento, desculpe. Também é processado em outro tipo de arquitetura, espacadas em hardware, não vamos agora entrar nos detalhes disso, mas basicamente o que fazem é copiar uma pequena porção do pacote, do começo do pacote, numa memória rápida, para aplicar todo o processamento que deve ser realizado. Obviamente, a memória rápida vai ter um tamanho pequeno e vai ser caro também. Então, é uma decisão de engenharia, de quanta informação pode copiar essa memória rápida. Onde me levam essas duas coisas? Aqui, eu acabo tendo duas limitações, em alguns casos uma, em outros casos duas, em outras, e em alguns casos das duas. Ou na quantidade de informação, ou na longitude de informação que eu posso processar. muitas vezes o cabeçalho acaba levando para um impacto negativo na performance dos dispositivos, que muitas vezes pode ser utilizado como um ataque de denegação de serviço, e em alguns casos, onde os dispositivos tentam prevenir isso, a cadeia de cabeçalhos é tão comprida que eu não vou conseguir processá-los e se enfrentam com a decisão de como processá-los. Muitas vezes se faz, e é correto, são descartados esses pacotes, quando não é possível processá-los com boa performance, esses pacotes são descartados. A consequência é que isso introduz fragilidade e cai a confiabilidade como uma mistura de todas as coisas que acontecem, nós podemos ver que os cabeçalhos de extensão IPV6, provavelmente no médio, corto prazo, vamos ter esse uso limitado para, é conhecido como entornos limitados, ou seja, na própria rede de um provedor. vamos considerar coisas importantes para essa apresentação. Se vocês não consideram isso e não estão fazendo nada com isso, vocês não sabem o que acontece, acontece nas suas redes com o processamento desses pacotes, vocês podem ter um vetor de, o DDoS que é ativado, que vocês deveriam eliminar. E se em algum ponto que vocês estão operando, ou estão, vocês encontram pacotes, que estão descartados, vocês devem pensar bem se esses pacotes levam opções, porque talvez essas opções são as que levam a que esses pacotes estejam sendo descartados. Depois, deixo essas duas referências para vocês, esses RFCs que nós publicamos com outros colegas, que são um produto de uns sete anos de trabalho e basicamente resumem o detalhe que eu apresentei e eu tentei resumir nessa apresentação. Não sei se há alguma pergunta. Muito obrigado, Fernando, por sua apresentação. Você tem alguma pergunta? Muito obrigada, Fernando, por sua apresentação. Agora, Fernando vai... Desculpe, Jaime vai falar se temos alguma pergunta no painel de perguntas e respostas. Muito bem. Encorajamos vocês a fazerem suas perguntas também aqui na sala, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa que apareça. Vamos dar mais uns segundos. Aproveito para agradecer, Fernando, por sua apresentação. Certamente, se vocês têm alguma pergunta mais tarde sobre a apresentação, aqui vocês têm meu e-mail na empresa e vocês podem me contatar. Então, fiquem à vontade.